Olá! Beleza, galera? Tudo bom? Boa semana pra todos. Vambora pros nossos temas, né? Gente, o que me pediram pra ver é o que Demethe acha, o que Demethe e Osdemir acha do fim de semana do Janzuco, né? Que foi baladudo, né? O Jan, na sexta, foi pra uma balada, no sábado ele foi pro show, depois voltou na tal da balada no mesmo lugar, na tal do Jardim do Éden, né? Gostou da parada lá, né? E é isso. Então, a galera quer saber. E aí, Liz, né? E aí, a Demethe postou a cobra, e aí, papapá, ele postou a música. Ai, gente, vamos saber o que Demethe achou desse fim de semana, né? Vamos lá, bora? Se você gostar da proposta do canal, se inscreve. Tá esperando o quê? Vambora se inscrever, galera. Então, olha só, gente. Vamos perguntar ao Tarô. Deixa eu arrumar aqui, o Tarô tá desconcertado. Acho que vai, tá? Qual foi? O que que a Demethe achou, né? Do fim de semana de Jan, na balada, né? De Jan Badaladello. Jan Zuko. Jan Zuko tava, né? Gente, e aquela roupa que ele foi no show? Jeová. Não parece aquela roupa dos anos 70? Ele tá me parecendo aqueles caras dos anos 70, né? Cordão aberto, peito aberto, aqueles cordãozão, né? Aquele cabelão. Ele tá muito... Com uma aparência muito dos anos 70, né? Olha só pra ver, gente. Eu sou de 77, tá? Então, eu lembro muito bem, eu vi, né? Quando era que eu vi aquelas músicas, eu gosto até hoje. Eu sou um museu de música, né? Então, é muito parecida a aparência dele, a maneira de se vestir, né? Aquelas roupas dele coloridas. O Jan é colorido. O Jan gosta de uma cor. Ele gosta de um pretinho também. Já reparou? Ele é mú. Nesse ponto, ele é igual a mim. Eu não sou muito de cores, não. Mas de pretinho. Mas se deixar, eu compro tudo preto. Aí parece que eu tô sempre com a mesma roupa. Eu amo um preto. Eu tenho que me policiar pra não comprar. Mas vamos lá, gente. Vamos ver o que o Dementia acha, Thalô. Dessa vida que o Jan leva, né? Essas baladas que ele vem frequentando. O que que ela pensa? O que que ela sente em relação a isso? Vamos ver primeiro o que que ela pensa. Vamos lá. Quarto de copas. Ela não gostou não, tá? Ui, ui, ui. Cavaleiro de copas. Aí, de espada. Eita, cruz. A lua. Gente, vamos lá, né? Eita. Vou tirar mais aqui. Vamos lá. Vamos ver o que ela pensou. O que que ela achou. Ela acha que o Jan é aventureiro. Dez de paus. Ela não gostou não. Não gostou e eles brigaram por algum motivo. Não sei se exatamente foi por conta disso. Ou se tipo assim, se o Jan foi pra balada, né? Alguma coisa assim. Porque já tava brigado com ela. Ou se o motivo principal foi isso. Olha. Quatro de copas. Ela ficou chateada. Quatro de copas. Sabe o que vocês estão vendo? Aqui, o rapazinho triste. Olhando pras copas ali. Olhando pros sentimentos. Então, ela não gostou, tá? Ela ficou triste. Chateada. Por conta do três de copas, né? Aqui o três de copas tá se relacionando às festividades. Às comemorações. Às animações do Jan. Torceu o nariz bonito, tá? A lua, o eremita. Deixa ela com dúvidas. Deixa ela instável. Deixa ela querendo se distanciar do Jan, tá? Cavaleiro de copas. Ás de espadas. Valete de copas. O louco. Eles tiveram uma derna sobre isso, tá? Com certeza conversaram sobre isso. E a conversa não foi tranquila. Ela acha que ele é aventureiro. Ela acha que ele ainda é imaturo. Ela acha que ele tem que ter outro comportamento. Com certeza eles brigaram com isso, tá? E eu acho. Eu acredito que vocês já devem ter visto no canal. O vídeo da cobra. E o vídeo da mensagem da música do Jan. Pra mim, ela acha que as pessoas em volta do Jan influenciam ele a... Há um comportamento XY que ela não gosta, tá? Então, olha. Dez de paus no corte. Ela não gostou. Então, qual é o tema aqui, né? Que nós fizemos. Liz. O que que Demete achou? Porra, gente. Ela ficou triste. Ela ficou bolada. Ela não gostou. Ela não gosta desse comportamento. Ela acha que é um comportamento aventureiro. Tá? Deixa ela... Sinceramente, com dúvida, provavelmente, ela vai ficar em silêncio com o Jan um tempo, tá? Ela vai ficar lá, acho que o Jan... Sabe? E, assim, eles tiveram uma conversa, assim, sobre isso. Tá? E, pra ela, ela colocou muito claro. Tá? Talvez seja por isso que o Jan Zuko postou aquela música, né? Pode ser. Então, tá aí, gente. Vamos ver rapidamente, né? Como é que vai se desenrolar? Qual a tendência, né? Eles vão... Ela vai rachar com ele? A Demete vai terminar? Vai se afastar do Jan? Ou ela vai... Ou eles ainda vão conseguir resolver essas demandas entre eles? Ela acha que o Jan é influenciado negativamente por alguém, por algum amigo, alguém próximo ou alguns amigos próximos, tá? As pessoas que rodeiam o Jan, tá? Vamos lá, vamos ver se eles vão conseguir resolver a demanda deles. O Imperador, o carro e o 2 de pausa. É, moleque! Não tá fácil, não. Vamos ver. 9 de ouros, as estrelas, eles superam. Então, gente, ó... Existem muitas instabilidades entre eles. Existem muitas coisas que Demete não concorda na vida do Jan, tá? E ela... Não vejo ela cortando o Jan, não, tá? Eu vejo ela colocando muito, muito positivamente, tá? Ó, não quero. Essa é o jeito que ela não quer. Eu quero isso aqui, ó. O Papa, a justiça, um quadro de pau, um relacionamento sólido-estado, tá? Ela acha que... Ela tem expectativas ainda de que ele se dedique. Então, o que ela vai dizer mais ou menos pra ele? Olha só. Desculpa, gente. Foi mais forte do que eu. Dei aqui um pequeno amor. Desculpa, tá? Ela vai colocar muito positivamente pra ele. Ó, eu quero algo sólido, algo firme, algo bacana, tá? Ou você cresce ou você desaparece. Ou você amadurece ou você desaparece, tá? É bem isso. Se esforce e faça o que você tiver que fazer pra mudar. Eu quero mudanças, tá? E aqui, ó. A carta do caixão, pato de espadas e a carta do valete de espadas, tá? Tipo, é isso e ponto. Demete já se pontuou, já se colocou e não vai voltar atrás disso, tá? Ela tá certíssima no lugar. Ela falha a mesma coisa. É isso, Diana. Ou tu cresce ou tu amadurece, né? Aqui, ó. As incertezas, as escolhas. Ou vai pra um lado, ou vai pro outro. É isso. Não vejo ele terminando, não, tá? Eu vejo ela deixando isso muito claro pra ele, tá? Então, isso é um motivo de desacordo, discórdia, comportamentos dele, comportamentos dela. É por isso que o Diana acha que eles têm que se encontrar, que eles têm, sei lá, gente. É isso. Tá aqui a resposta do vídeo. Demete não gostou. Eles brigaram, eles tiveram um papo bem desagradável em relação a tudo isso. E a Demete colocou muito bem pra ele, tá? Ou você cresce, amadurece ou desaparece. É isso. Vamos acompanhar, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.